O programa de hoje começa falando de celular no trânsito. Um evento será realizado na cidade para orientar as pessoas do perigo que essa prática proporciona. Marcelo Massa, telespectadores do Balança Paracatu. Estamos na Casa de Cultura. Não é para falar de cultura, é para falarmos de trânsito, Marcelão. Vem aí uma campanha. É isso mesmo, dia 16 de julho, pare de dirigir teclando. Ao meu lado está o presidente e o vice-presidente do motoclube Aventureiros do Asfalto. É, vem aí o evento no mês de setembro. Mas vamos falar primeiramente dessa campanha, pare de dirigir teclando. Qual o principal objetivo dessa campanha, Iris? O principal objetivo é alertar as pessoas, em especial os motoristas e também os motociclistas, que fazem o uso do celular no momento que está dirigindo ou mesmo pilotando as motos. Tá certo. E como essa campanha chegou em Paracatu, Gilmar? Bom, essa campanha começou no ano passado em Brasília, com o motoclube amigo nosso lá, com os irmãos motociclistas de Brasília, e estendendo agora para o Brasil inteiro esse ano. E nós sentimos a necessidade de agir, de fazer em Paracatu e na região uma campanha direcionando nesse assunto. Hoje a gente sabe que o celular é quase com extensão do corpo humano. Também é um grande causador de acidentes, visto que hoje é quase que, nas pesquisas, em torno de 83% dos acidentes, são devido à desplicência do motorista, exatamente por causa desses equipamentos eletrônicos que são realmente proibidos no trânsito. Infelizmente, ainda acontece isso. Infelizmente, as pessoas conversam com a outra mexendo, peraí, no telefone, né? Mas, peraí, tem alguém mandando um zap aqui para mim. E no trânsito também não é diferente. Não, de maneira nenhuma. Então, justamente, isso aí é o que mais acontece. É o grande problema nosso hoje. Igual essa campanha, igual o Gilmar falou, iniciou em Brasília. E no mês de maio teve um grande ênfase devido à morte de um irmão nosso. Que uma mulher vinha distraída ao volante a 100 km por hora, simplesmente atropelou esse motociclista e matou. Então, a partir desse mês de maio que começou essa campanha. E a gente participa em Brasília do grupo do motoclube 130 Motoclubes, que é Brasília e em torno. E nós sentimos, igual o Gilmar falou, nós sentimos também na obrigação de fazer essa campanha. A gente sabe que existe milhares de campanhas quanto ao uso celular. Mas aqui em Paracatu ainda não vi. Então, a gente começou essa campanha aí, nós vamos fazer dia 16, a partir das 9 horas, em frente à papelaria exata, na Avenida Algarve de Maciel. São vários parceiros, né? Sim, são vários parceiros. Nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, a PRF e o Corpo de Bombeiro. Fora os nossos amigos comerciantes aí, que estão juntos com a gente também. Tá certo. Reforçando o convite aqui, Gilmar? Reforçando o convite, dia 16, a gente vai estar na praça com essa campanha. E lembrando também do nosso evento dia 16 a 18 de setembro, o maior encontro de motociclistas da Noroeste de Minas Gerais. Esse sim é um evento que chama atenção mais ainda da população paracatuense. É um evento que acontece, é o único evento no Noroeste de Minas, ou Iris? No Noroeste de Minas, sim. E esse ano nós temos uma novidade aí, principalmente para a Velha Guarda. O doutor Silvano e companhia vai tocar aqui para a gente, na sexta-feira. Eles vão vir aqui. São quantos dias de festa? São dois dias, na verdade, de festa. Sexta e sábado, domingo, a galera já está preparando para pegar o caminho de volta para casa. Tá certo. Reforçando o convite, dia 16? A 18 de setembro, em frente à Prefeitura. Tá certo. E reforçando o convite, pare de dirigir teclado? Dia 16, agora, de julho, às 9 horas, em frente à papelaria exata, na Avenida Olegário Maciel. Contamos com todo mundo. Toda a população convidada? Toda a população convidada. Quem pode participar? Todos podem participar. Não só motoristas, né? Principalmente motoristas, motociclistas, os pedestres, os ciclistas. O trânsito é geral, o trânsito é trânsito. Ou a pé ou de carro é trânsito. É, você fala a pé, é verdade. Inclusive, tem muitas pessoas também que caminham mexendo no celular e também correm o risco. É, quando a gente chega numa faixa de pedestres, por exemplo, você não sabe se a pessoa vai atravessar ou não, porque ela já tá ali no celular. E ela nem olha se tá vindo do carro, não. Então, isso aí é um cuidado que o pedestre tem que ter. E também tem os ciclistas. Então, ou seja, é pra todos, mototaxistas, não é só motorista, no caso de carro. Tem os motociclistas que usam muito o celular. A gente vê isso aí demais, o que tá agora tá pendurado e tá pilotando e falando também ao celular. E isso aí é um agravante terrível.